É egoísta o que eu sinto depois de te pegar Esse desejo de que você não seja de mais ninguém Nunca O egoísmo vive todo dia na gente Tentando ser feliz e se achando experiente Mas a gente não sabe de nada O pessimismo reina em muita mente Por isso eu luto quase que diariamente Pra tentar ser luz em forma de gente Eu tô em 2018, sei que hoje eu te quero O tempo eu curto e semana que vem é um mistério Nunca foi meu forte levar tudo a sério Hoje eu tô aqui, mas amanhã não sei se espera Então vai Vai Voa, vai Quero ter Me diz Voa, vai Só não esquece de me levar Porque se você esquecer Não espero que eu vá 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 Atrás Você não esquece de me levar Porque se você esquecer Então Então dispensa a palavra quando você diz bem Eu vou devagar Eu vou devagarinho e eu não conto pra ninguém Nesse ritmo eu danço com você, tá tudo bem Mas no final do dia Mas no final do dia eu tenho que ir Falando em inglês, mais vezes gosto de pensar Que o mundo é meu Eu Às vezes quero cantar Mas sei que o silêncio pode falar também Então Então vai Vai Voa, vai Só não esquece de me levar Porque se você esquecer Não espere que eu vá Não vá Atrás Você não esquece de me levar Porque se você esquecer Só não esquece de me levar Porque se você esquecer Você pode ser O que quer dizer Tipo Especial Especial A